Nos últimos dias, diversos assaltos têm acontecido aqui no município de Cacual. Na última terça-feira, um verdadeiro arrastão aconteceu pelo município. Cerca de seis estabelecimentos comerciais foram assaltados, sendo eles Mercado Líder, J.I., Loja Almeida, União Farma, um assalto na Avenida Rio de Janeiro e um na Avenida Primavera, ali no bairro Vista Alegre. A partir daí, policiais do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, juntamente com rádio-patrulhas, policiais do Patamo começaram a realizar diversas diligências no município no intuito de localizar esse suspeito. O Núcleo de Inteligência da Polícia Militar conseguiu localizar uma das motocicletas utilizadas nesse crime, uma motocicleta de cor Bordeaux. Ela foi trazida à Delegacia de Polícia Civil e, a partir daí, após uma consulta realizada na placa do veículo, conseguiram chegar ao proprietário dela, identificado como Vanderlei Vieira Coelho. Em uma conversa com Vanderlei, ele alegou que essa motocicleta havia sido roubada alguns dias atrás e ele havia localizado ela na Avenida Rio de Janeiro. Só que, após alguns minutos de conversa com os policiais, ele informou os policiais, ou seja, acabou confessando que ele alugava essa motocicleta para dois suspeitos, ou seja, para Geandro Paulo da Silva e Júlio César Oliveira. Por que ele alugava essa motocicleta? Porque Geandro tinha uma dívida muito grande de drogas aqui no município e estaria ameaçado de morte por uma pessoa que é dono de uma boca de fuma aqui no município de Cacol. A partir daí, os policiais foram até a residência desses dois suspeitos. Chegando lá, foi constatado que realmente tratava-se desses dois suspeitos envolvidos nesses crimes. Até mesmo foram reconhecidos pelas imagens do circuito de segurança. Só que a arma utilizada nesses crimes ainda não foi localizada, assim como também as vestes desses dois suspeitos. Essa conversa que teve com um dos suspeitos, ou seja, com o Júlio César, ele alegou que na noite de ontem eles tiveram nenhuma residência aqui do município de Cacol após realizarem alguns assaltos e deixaram a arma de fogo e também a roupa utilizada durante esses crimes. Ou seja, foi na casa do Nilmar. Os policiais foram até a residência do Nilmar, inclusive ele foi conduzido até a delegacia de polícia civil para prestar esclarecimento sobre essa situação. Só que chegando lá, os policiais, em conversa com ele, ele acabou negando toda a situação. Diz ele que da mesma forma que eles chegaram, eles apenas utilizaram uma certa quantidade de drogas que foi levada para a residência, só que eles levaram a arma do local e também as vestes. Eles saíram vestidos com as vestes utilizadas nesses assaltos. Hoje, os policiais, após um intenso trabalho pelo município, conseguiu localizar todos esses suspeitos. Eles foram trazidos à delegacia, onde estão nesse exato momento, prestando depoimento sobre esta situação desses assaltos. Importante ressaltar que essa questão da motocicleta que era utilizada no crime, o Vanderlei, ele alugava para essas duas pessoas e nesse aluguel ele recebia certa quantia em dinheiro, que era levada dos assaltos, ou seja, tomada dos assaltos e também as joias eram divididas como forma de pagamento. A motocicleta, tinha uma outra motocicleta envolvida, que é uma motocicleta de cor prata, que era do Júlio César, ele deixava com o Vanderlei quando ia praticar os crimes e pegava essa motocicleta do Vanderlei para praticar os crimes. E assim, quando terminavam de realizar todos esses assaltos no município, eles voltavam e realizavam a troca novamente dos veículos. E devido a isso, essa busca por esse veículo aqui no município de Cacoal demorou até um pouco para ser localizado. Só que, como o trabalho de inteligência da polícia foi muito grande aqui no município de Cacoal, conseguiram realmente lograr êxito em tirar de circulação tanto esses três suspeitos, que estavam cometendo esses crimes, como também o veículo utilizado. A motocicleta que era utilizada nesse crime dos assaltos aqui no município de Cacoal, ela tinha alguns adesivos. E ontem, após eles realizarem o assalto, eles arrancaram esses adesivos para dificultar o trabalho de identificação da motocicleta aos policiais. Só que não teve jeito. Os policiais, após o intenso trabalho, conseguiu tanto localizar os suspeitos, como também a motocicleta utilizada nesse crime. Todos eles, juntamente com a motocicleta, foram trazidos à delegacia. Na residência desses suspeitos, algumas porções de drogas foram localizadas, além da quantia de R$193, uma porção de cocaína também foi localizada e tudo isso foi apresentado aqui na delegacia. Agora eles deverão dar explicações ao delegado de plantão. Só que o que ocorre é que, possivelmente, eles não serão flagranteados pelos crimes cometidos. Até porque já saiu do período do flagrante e nem os objetos e nem a arma utilizada nos crimes foi localizada até o presente momento. As imagens são de William Cunha e Jefferson Santos para o Jornalismo da SIC TV.